Nossa população não aguenta mais os meses de espera para consultas, exames e cirurgias. Além da falta de infraestrutura e equipamento nos pronto-atendimentos, vamos mudar e investir nessas unidades para desviar o fluxo dos grandes hospitais. Hoje as pessoas morrem ou deixam o tratamento pela espera, um centro de especialidade policlínica que realmente funcione, com especialistas, infraestrutura e todos os exames necessários. O paciente após a consulta sairá no mesmo dia com as datas de todos os exames e retorno com o médico que lhe atendeu. Já agendadas e melhor, tudo no mesmo lugar, trazendo conforto, agilidade e qualidade para o atendimento do paciente. Transformar o PSF para serem gestores da saúde. Implantar telemedicina, medicamentos serão entregues nas casas dos pacientes. Criar campanhas de prevenção e gerar qualidade de vida para todos. Ninguém merece envelhecer doente. Check-up anual, reabrir as farmácias dos bairros. A mudança que você quer é a mesma que eu quero. Por isso, dia 15, vote 15, doutor Rafael Camargo, prefeito com Dimas Perusa Vice.